Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e hoje estou aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje de novo eu acabei de gravar um vídeo sobre em comemoração a Páscoa E hoje eu vou gravar um vídeo fazendo um coelhinho da Páscoa E no final do vídeo eu quero que vocês comentem se o coelhinho ficou bom ou se ficou ruim Se ficou bom você deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho E comenta também E se ficou ruim você comenta E deixa o like também E também se inscreve e ativa o sininho Então a gente já está aqui, né? Aqui, pronto Nesse mundo aqui, plano Que eu não quero que nada me atrapalhe Nada de bloco acima me atrapalhe Então eu vou pegar aqui umas lãs E quando eu pegar todos os materiais que eu preciso eu volto com vocês Pronto, gente, voltei E eu peguei todas as cores de lã que eu preciso Então vamos começar a montar o coelhinho aqui Eu vou começar a fazer os pés deles Os pés deles Os pés deles Que vai ser desse jeito aqui Eu vou fazer Ops Vou fazer assim Aqui Assim Fazer esses coisinhos Essas coisas aqui Opa Ah, vou cobrir com o nome Aqui 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 Olha, eu vou quebrar essas duas lãs aqui Fazer aqui Aí eu vou fazer Outra perna Assim, ó Vou fazer aqui assim Aí eu vou fazendo assim Aí eu vou quebrar esses dois do meio aqui Aqui, ó Aqui Aqui Vou cobrir ali Pra não ficar bagunçado Vou fazer um detalhe depois, viu? Aqui Vocês vão ver Aliás, eu acho que eu vou botar aqui Ai meu Deus Eu tô quebrando tudo Eu vou botar esse Esse negócio aqui Vou fazer aqui Fazer aqui Se eu não me engano Eu tenho que fazer aqui Assim 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 Eu vou ver aqui Um bloco Aqui Ah, não Então eu vou fazer aqui, ó Ó, meu Deus Sai daqui, senhora Aqui Eu vou fazer aqui Assim Quebrei os dois blocos aqui Eu vou fazer aqui Eu vou fazendo aqui Eu vou fazendo aqui Eu coelho da Páscoa Aí Eu tô fazendo aqui Aí eu vou fazer aqui Será que é bom fazer daqui? Não Vou quebrar esses blocos aqui Que tá muito ruim Aqui Aqui Eu vou botar aqui, ó Aqui Aqui Aqui, ó Gente Eu tô fazendo esse colinho Desse jeito Aqui Tá ficando assim, ó Desse jeito Aí eu tô fazendo aqui Olha, calma aí Assim Aqui 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 Deixa eu ver Se tá igual Ah, tá igual Agora eu só tenho que fazer isso Ai, não Tá errado Tá errado, gente Não liga pra voz Que tá vindo aqui É meu pai e minha mãe Sempre ficar assim Aqui Aí eu só Aí eu subo aqui Assim Igual Fazendo igual Aqui Como tá Pronto Eu vou fazer aqui No fundo já No meio Vou fazer os detalhes Aqui, viu? Então Eu já tô fazendo aqui No fundo Pra fazer Fazendo aqui Eu faço aqui Eu faço aqui Eu faço aqui Eu faço até aqui 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 Aqui, ó Ficou desse jeito Eu vou fazer aqui Assim Eu vou fazer aqui Assim Desse jeito Tá 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 Então Então O bloco ali Agora Eu vou fazer aqui Na frente Assim Pra não ficar demorando Eu já vou fazer aqui Na frente Eu já tô fazendo aqui Na frente Aí Sobrou esse espaço Fazer uma coisa Com Eu vou utilizar Desse espaço Aqui Desse boquinho Pra fazer Um negócio De casa A Débora conversa Com o celular Com a mãe Dona Dirce De 67 anos Tá internada Com infecção pulmonar E Pronto Eu fiz aqui Assim Eu vou fazer Assim Aí Eu tenho que fazer Aqui Já vai deixando Seu like Que aí Está gostando Desse coelhinho Da páscoa Então Eu tô fazendo Aqui Assim Na verdade Eu vou fazer Só desse jeito Aqui Eu vou fazer Aqui Assim Aqui Aí eu vou botar Os dois olhos Os dois olhos Me esqueci De pegar O preto Pra fazer Os olhos Não 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 Ele fica Tudo colado Então 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 Eu vou fazer Aqui E aqui Não reparem Nisso Por favor Ou Ou Eu já sei É Eu acho Eu vou fazer Eu vou fazer Assim Tá Vou fazer Assim Eu vou ver Se vai ficar Bom Vocês vão decidir No final Aqui O focinho Eu tô fazendo Aqui Vou botar A caixa Deu Aqui Bora Pronto Agora Tá mais Claro Nos focos Que a gente faz Pra abastecimento A gente entrega A chave A gente pega A chave Então Querendo ou não A gente tem Tentado direto Com o pessoal Do caixa Enfim Tem bases Que estão ajudando Né Dando kit de higiene Aí eu vou fazendo Aqui Assim A orelhinha dele Fazendo A orelhinha dele Tá um pouquinho Mais alta Que eu pensei Que ia estar Pra fazer as famílias Passarem Muitos tempos De nada E pra aproveitar Bem esse tempo Olha essa ideia De um casal Lá de Belo Horizonte Eles decidiram Olha Eu acho que tá Ficando bom Na sala De casa De nada E dessa vez Não tem padre Nem convidado Mas tem Uma diferença E de duas pessoas Muito especiais Veja só Daqui um mês Cláudio e Alexandre Vão comemorar 11 anos de casal A família E os amigos Foram as Testemunhas Damião Nas duas Olha Agora eu tô fazendo Aqui Assim Eu vou fazer Aqui O negócio Fazer Aqui Assim Agora eu tô fazendo Como eu costumo ver O que eu tô fazendo Aqui Assim Nas orelhas Vocês vão decidir Se ficou boa A orelha Ou não Fiz assim Vou fazer Assim Desse jeito Aqui Também Fazer Aqui 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 E aqui Eu já fiz As orelhas Do coelho Mas aqui Mas aqui Ficou ruim Mas aqui Aqui Ficou ruim Minhas orelhas Aqui Olha Olha se eu quebrar Se eu quebrar Esses dois blocos Eu acho que Ficou bom Ficou bom Aqui Aqui Agora eu vou fazer O que eu tinha Que fazer Com esse negócio Mãe Então Gente Eu já tô fazendo Aqui O que eu queria Fazer O pulinho da Páscoa Que vocês já devem Saber Eu tô fazendo Uma gravata Agora eu só não sei Se ficou bom Não Não Porra Aqui Vai ser desse jeito Oh Descobriu O que tá faltando Tá faltando isso Ó Ficou bonitinho Aí eu vou fazer As mãos Vinhas dele Aqui Aqui Eu tô fazendo Aqui Assim Tranquilo Tá bom Agora só falta Uma única coisa Aí eu vou fazer Pra eu Que ele Senão Ele fica Feinho 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 Pronto Aqui Assim Aí só falta Uma coisa Agora É Páscoa Né Então Não poderia Faltar Um ovo De Páscoa Então Fazer um ovo De Páscoa Aqui Fazer um ovo De Páscoa É só Continuar Assim Não vou deixar Esse negócio Que se dá Aqui Não Bora Fazer Aqui Aqui Então Tô fazendo Aqui Assim Eu vou Avançar Aqui Mais um pouquinho Que eu vou Fazer um chocolate Tá bom Tá bom Não Só uma Mais Tá bom Aqui Eu tô fazendo Aqui Continuar Aqui E esse Era o detalhe Gente O ovo De Páscoa Então Eu tô Então Eu tô Fazendo Aqui Aqui Gente Não liga Não Meu pai Mandando Fazer Atividade Então Eu vou Continuar Aqui Junto Fazendo Aqui Fazendo Aqui Eu tô Fazendo Aqui Em cima Eu tô Fazendo Mais Bastante Assim Aqui eu tô fazendo aqui, gente, tô fazendo aqui, dá pra saber aqui agora, vou fazer aqui, eu acho que só faltar isso daqui e pronto, gente, aí tem que fazer o lacinho aqui, vou fazer a parte aqui de cima, aqui, vou fazer com a mão marrom, aqui, e aqui, deixa eu ver aqui, como que eu fiz, aqui, 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 gente, pronto, aqui está o meu coelhinho da Páscoa e o ovo dele, se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem que vocês gostarem, se inscreva e ative o sininho das notificações pra vocês não entenderem o meu vídeo. Então é isso, falou e tchau!